Clima de festa em Itajaí. Centenas de pessoas se reuniram para receber o primeiro barco da regata francesa que chega ao estado. O veleiro se chama Edmond de Rothschild e tem 20 metros de comprimento por 16 de largura. O barco é guiado por dois tripulantes franceses, Charles Caldrelier e Sébastien Chosset. Depois da festa de recepção, os atletas conversaram com a imprensa. Sébastien foi questionado sobre qual a parte mais difícil durante os 11 dias no mar. Ele disse que a prova toda é muito difícil e que foi preciso ficar atento o tempo todo. A festa só começou aqui em Itajaí. Ainda hoje, outro barco da mesma categoria de 70 pés deve chegar por volta das 8 horas da noite. Entre os velejadores estão um irlandês e um francês. Essa categoria reúne apenas dois veleiros na regata Jacques Vabre e é considerada a mais rápida entre as quatro modalidades participantes da prova. Ainda são esperados outros 37 barcos em Itajaí nos próximos dias. Dos 44 que saíram de Leavre, cinco desistiram. A categoria de veleiros de 40 pés é a que conta com o maior número de competidores, 46, divididos em 23 embarcações. faz com que nós possamos mostrar ao mundo a nossa maior riqueza, que não são casas, não são painéis, não é dinheiro. É a nossa gente. A nossa gente sabe receber. Nós temos as nossas dificuldades, mas o brasileiro é um povo afetuoso, um povo carinhoso, um povo que sabe receber bem e eles adoram o Brasil por isso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti